Fala aí, cambada de miserável Tamo aí, mais um dia, né? Menos um dia, mais uma batalha E hoje, a gente vai ver Pedir pro Maurício baixar o vídeo, né? Do Sean Clarida Que eu achava, pra ser sincero Que se escrevia Sean Clarida, né? S-H-A-W-N Mas não é, é Sha1 S-H-A-U-N Nunca vi essa porra, já tá errado Tá, já tá errado, isso daí Mas, foi campeão da 2012 No Olympia agora Né? Apresentou o físico foda Então, vamos dar uma olhada aí No que tem de material Que o Maurício arrumou aí Do Sean Clarida Claramente não é natural, né, bicho? Olha o tamanho Braço bem grande Esse cara é baixinho, tá? Esse cara é baixinho Exatamente Claro que não é, né? A nível sardinha, né? Mas é baixinho Vai tomar no cu, tá? Não sou baixinho Cara, você é baixinho sim, sardinha Você é sim, sardinha Você tem menos de 1,70, cara Se botar você e o Messi no palco Dá briga Dá uma disputa boa Gente, Sean Clarida Foi uma grande Surpresa nesse Mister Olympia Verdade É, não uma surpresa Assim, de nossa Ninguém esperava Que ele fosse brigar Mas Uma surpresa No quesito de Porra O cara que tá trabalhando Meu irmão Há vários anos Todo mundo conhece Chegou lá E fez Sacou? Foi uma surpresa boa Ai, caralho Perdi Nossa, bicho Puta que pariu Jorlan, eu vou ter que abrir a janela aqui Mestre Porque seu peito tá fedendo Maurício, abre a janela aí Que o Jorlan tá com O folote Meio potre Mas Como o Jorlan falou Falou verdade O Sean Clarida Um atleta muito fera Vem trabalhando Há vários anos E Ele tem uma característica Que eu acho muito legal Até comentei isso Outro dia com o Julião O Sean Clarida Treina pesado E treina muito bem executado Ele faz os exercícios Muito bem feitinhos Não é, Júlio? Sim, Clara Olha Sim, cara O Sean Clarida Treina muito bem Tá Ele Faz os exercícios Com Uma excelente Consciência corporal E com bastante carga Tá vendo ali Todos os exercícios Extremamente pesados O Sean Clarida É americano Tem 40 anos Caraca Nem parece Parece bem mais novo Tipo uns 39 Aí Um metro Caralho Um metro e 57 Nossa Porra Mais baixo que o sardinho Meu irmão O cara Meu irmão Ele tem a altura do Thales Ai Do tamanho do meu filhão Thales Um beijo Papai te ama Tá bom Chegando em casa Vamos jogar ping pong Pra eu destruir você fera Continua Então ele tem 1,57 Meio Nasceu dia 5 de setembro De 1982 É americano Já tá no esporte Há vários e vários anos Quando eu era criança Ele jogava basquete Wrestling Baseball E fazia ginástica Porra Top Pela estatura dele Basquete Vocês já viram que não deu Né Aí depois Na ginástica Já se enquadra mais Né Afinal ele é da metade Da altura da Dayane dos Santos Aliás Se tirar o cabelo Da Dayane dos Santos Vira ele né Só a gente olhar ali Mais ou menos Né Aí É isso aí Foda-se É Mas o que Que eu tenho aqui Nas informações Que eu peguei Meu Que cara grande É Será que ele faz Sorteio Desde a escola Ele já tinha Uma musculatura Diferenciada É Já era Acima da média Comparando com Seus amigos da escola Vendia droga No corredor da escola Falando aqui Ela vendia maconha Pra cara Tô brincando Saia metida Tá Que saia Do noticiário Maromba Jorlan Vieira Afirma que Chão Clarida Vendia droga Na escola E aí Qual a sua opinião Sobre isso Vamos pra próxima Vale a pena Ressaltar Que o fisiculturismo É um dos esportes Mais solitários Que existe A disputa É entre você E você O tempo todo Por mais que você Passe um tempo No palco Disputando contra Outras pessoas A batalha Diária Contra si mesmo Em todos os treinamentos Em cada exercício Em cada repetição Que você faz Você está tentando Vencer você mesmo Então é um esporte Muito agregador Para a cabeça De todas as pessoas A musculação em si É um esporte Que auxilia diversas pessoas Não só na mudança física Mas também Mudança mental Cortella falou bonito Esse velho Esse velho é muito fera Parabéns Cortella Vou te levar No Ironberg Pautcast mais vezes Vou te trazer mais aqui E vamos fazer um projeto Renato olha só Não sei se Cortella Vai gostar de fazer dieta Não tá Tem uma barriguinha Meio ali Né Não sei Mas vamos ver Se topar Tomar as paradas Ah Por falar em Tomar as paradas Né Hoje em dia Tá uma porra Isso Tá Todo mundo Na internet Porra me ajuda Porra eu tenho genética Eu tenho Porra Eu treino bem Porra se tem genética Que treina bem Que ajuda Pra que Pra que você que ajuda Vai trilhar o teu caminho Rapá Porra eu hein Tudo que ajuda Porra ajuda Porra ajuda disso Ajuda aquilo Eu tô aqui fudido Eu tô tomando Quatrocentos Shamed nessa merda Aqui Porra Com soluço Com Porra Fungando Igual um cachorro velho E vocês Porra Querendo Ajuda Ai não quero ajuda Eu tenho shape Porra vai lá Compete Faz igual O chão clarida Cara Porra Foi lá Compete Ganhou Porra Começou lá no Fitpira O chão clarida Ganhou o Fitpira Depois ganhou O muscle contest Lá no Rio de Janeiro Porra E agora tá aí Ó No olimpia Ó lá Igual um miserável Para com essa porra De ficar pedindo ajuda Ó troço chato Eu fico impressionado Jordan Isso é muito verdade Como você falou Mas eu fico impressionado Na qualidade muscular Desse cara velho É uma densidade Absurda E Um nível de treinamento E consciência corporal Muito avançado A gente vê vários atletas Hoje em dia Que tem um físico Excepcional Mas não treina Tão bem Quanto esse cara Ele faz exercícios Muito bonitinhos Execução perfeita Uma carga bem elevada Ó lá Cara Isso a gente só adquire Com muito tempo de treino E como vocês mesmos Como vocês mesmos falaram Meu Tem gente que não chega Nesse nível de treinamento Né Nesse nível de consciência corporal Olha a cintura dele Cara Isso vem da morfologia Né É genética Mas também como O Roadboy falou No MonsterCast Essa semana Vou até parafrasear ele O Ramon Tem que parar de fazer Agachamento livre Cara Agachamento livre Ó Cintura Cintura Vem embora Pega o fogo do Ramon Pega o fogo do Ramon No início Faz mais exercícios isolados Faz mais exercícios isolados Vê se o chão colorida Com a cintura fina Faz agachamento Não faz agachamento Exercícios Compounds Compound Não pode fazer Não pode fazer Engrossa O Você acha que engrossa Para agachamento Eu quero que se foda Faz a demissão do pacho Assina E pode assinar Meu nome E manda para ele assinar Tá bom De agora em diante Ele não treina mais o Ramon Não Agora vai ser o Roadboy de novo Pode deixar a festa Vai dar merda isso aí Vai dar merda isso aí Pessoal Acabou essa porra Tá Esse é o chão clarida Como vocês viram aí Não tem muito o que falar Já viram o cara treinando Todo mundo já conhece Então não adianta Ficar aqui enchendo linguiça E se eu não saco Por isso que eu falo Outras merda nada a ver E é isso Tá bom É lá Ganhou Chorou É isso aí Depois foi Entupiu o cu de comida Depois fez off de novo Preparação de novo A mesma merda Os mesmos vídeos A mesma porra de sempre Mais um dia Mais uma batalha Mais uma vida E é isso aí Não esquece de deixar o like Se inscrever No comentário aí também Até amanhã Tamo junto Ah Não se esquece dos cupons Cupom Igor Fina Isso Cupom Igor Fina Da Oficial Farma Da Army E na Dr. Peanut Pra ter um descontão top Mas também Pra se foder pagando Tamo junto E aí Curtiu